Eu confio porque eu estou de carro, eu bebi, não foi pouco. O que aconteceu com o senhor? Alguém abordou o senhor? Não, ninguém me abordou até agora porque eu estou com o carro parado. Parado? Parado. O senhor veio aqui só pra... Só pra conversar com você. Ah, mesmo. Com alguém que me aprendeu. Então diga lá.